O PL planeja uma agenda de viagens pelo Brasil ao longo desse ano para fortalecer e alavancar os nomes de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Walter Braga Neto. O objetivo da sigla seria manter a base de apoio dos eleitores conservadores, manter-se na mídia e continuar mobilizando uma militância com foco nas eleições municipais de 2024. O PL tem medo que após a derrota de Bolsonaro, partidos de centro voltem a ocupar o espaço de oposição à gestão de Lula. O partido quer ainda dobrar o número de prefeitos no país. Em 2020, a legenda elegeu 345 líderes municipais, mas foi superada pelo PP, União Brasil, MDB e PSDB. Os primeiros destinos das viagens de Michele Bolsonaro e Braga Neto, num primeiro momento, serão as regiões sul e centro-oeste do país, onde o ex-presidente venceu em todos os estados. Em seguida, virão o sudeste e o nordeste, os maiores colégios eleitorais. José Maria Trindade, que achar a ideia, Zé, essa turnê que será feita pelo PL com Bolsonaro, Michele e Braga Neto. Salve, Zé, boa noite. É, eu vejo com naturalidade, né? Pois é, muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Izzy. Olha, estamos aqui em boa companhia. Seja bem-vindo, Thiago, Avinato e também o Mota. É isso aí. Ô Vitor, o PL está se organizando para enfrentar eleições pesadas e disputadas que virão pela frente. A primeira, eu já vi a estratégia do partido, será daqui a dois anos, né? A eleição de dois mil e vinte e quatro para prefeitos e vereadores. São eleições importantes que definem ali a estrutura do partido, a capilaridade, a base do partido. E aí, pela primeira vez, toda a família do presidente Jair Bolsonaro poderá ser eleita, né? Porque até então ele era presidente da república e na eleição passada Michele não podia ser candidata, nenhum filho dele poderia ser candidato, senão os cargos que já ocupavam, né? E aí só enquadrava o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que se candidatou e ganhou o cargo de deputado federal. Flávio Bolsonaro não poderia ser candidato a nada e Carlos Bolsonaro também não, nem Flávio nem Carlos Bolsonaro. O Renan também estava inelegível, assim como a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então essa era a situação. Agora não, tudo está aberto. Agora, veja bem, a gente precisa falar. Há um cerco judicial contra o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, daí a indicação de que ele precisa voltar ao Brasil. Essa história de dizer que ele fugiu é balela. Ninguém foge da lei mais em lugar nenhum do mundo. Se você fugir nem de sua mulher, você foge mais. Aparece sempre um, tira uma fotografia e manda. Essa é a realidade. Então não é isso. Ele saiu apenas, como é de praxe, para que o novo presidente da república tenha tempo de se desenvolver sem uma sombra, uma sombra pesada como é do presidente Jair Bolsonaro. Então ele precisa voltar, organizar a oposição e por ele sofrer esse cerco pesado, esse cerco judicial, que encaminha mesmo com a tentativa de torná-lo inelegível. Esta é a estratégia. Então o PL precisa ter uma linha de ação. Quem estaria no lugar dele? Mas por enquanto é Bolsonaro, o líder da oposição. Ele vai ganhar escritório e força do PL para rodar o país, falando em nome do partido. Isto é campanha eleitoral, senhores. E vai apostar forte nas campanhas municipais. O PL, da mesma forma, precisa atuar em várias frentes. Assim como tem o PL jovem, todo partido tem. É preciso ter o PL feminino. O PSDB tem, o MDB tem, todo partido tem. E a Michelle Bolsonaro vai orientar, vai coordenar, vai liderar exatamente esta força feminina do PL. E por isso viajar por todo o país. Primeiro, pelo sul, onde o PL está também estruturado. Não é mais e não é só. O PL está em todo o país. E a partir daí, definir uma linha de ação do próprio partido. Não é que ela está atravessando a avenida. Não é que ela está tentando tirar ali a prioridade de candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Mas é preciso estruturar. Todo partido político precisa disso. De ter ligação, de ter interlocução com todas as áreas. Juventude, área feminina, área social e, evidentemente, os políticos tradicionais. E isso o Valdemar Costa Neto faz muito bem. Portanto, é bom que todo partido, não é só o PL, não. Tenha mesmo estas interlocuções. O diferente agora é que nasceu uma verdadeira interlocutora. Ela fala para o povo. Ela é bem aceita. E isso representa um novo momento na vida do PL que pode, sim, acender novas lideranças. Essa é a realidade. Você, Tiago Pavinato, está a estratégia. Vindade. Esse negócio de não ter quem foge da justiça hoje em dia, isso é uma malela também, né? Olha o Robinho. O Robinho está condenado na Itália e não há Cristo que o leve para cumprir pena e nada o detém aqui no Brasil. Tanto é fato isso que o caso do Daniel Alves lá na Espanha, a acusação apresentou anteontem, segunda-feira, um pedido de que ele tem que ficar preso porque se ele sair vai acontecer o mesmo que o Robinho. Mas se ele tivesse cometido o crime aqui, se ele tivesse cometido o crime aqui, ele seria repatriado. Se ele tivesse cometido o crime aqui e fugido para a Espanha ou fugido para a Itália, no caso do Robinho, ele seria repatriado. Não sei. Mas o fato é que a relação Brasil-Itália em questão de preso não é muito boa. Primeiro por conta desse caso do Robinho e depois também a gente tem que lembrar que a gente tem o histórico do Cesare Batiste aqui, né? Então o Brasil, ele não é um exemplo de cooperação nesse sentido. Até porque a gente não tem legislação que preveja esse tipo de colaboração. A gente tem uma legislação muito comum, especialmente que toca com a Itália. Pavinato, olha, a Itália repatriou um italiano, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, que foi condenado aqui. E ele é italiano, ele tem passaporte. O Henrique Pizzolatto, né? É, mas ele entrou na Itália com um passaporte falso. Ele usou o passaporte do irmão dele que tinha falecido. São essas genialidades, esses casos horríveis. Mas tudo bem, de fato existe essa preocupação com a justiça. Isso é claro. Ele mesmo deixa claro isso para o Wall Street Journal, na declaração de ontem. Quando ele diz, ele avisa que vai voltar. E nós temos... Sabe o que é engraçado? Tiago, Vitor e Zé. O engraçado é que logo depois que saiu essa matéria do Wall Street Journal, saiu uma matéria dizendo que o TSE, ele vai usar a minuta achada na casa do Anderson Torres, vai aproveitar dessa minuta no processo contra o Bolsonaro. Valendo lembrar que um ato preparatório não é crime no Brasil, há de vir a ser. Então reclama para o Congresso, porque não é. Que o pacote anticrime, que é... Centraliza, Zé. Aquilo que mudou profundamente o nosso processo penal, não admite uma espera muito louca. Tem que haver objetividade e contemporaneidade no processo. Em terceiro lugar, que mesmo que essa minuta, ela seja cotejada, não sirva de prova, mas ela seja cotejada para dar mais razoabilidade às outras provas, isso é tudo muito incerto, porque o inquérito, ele é sigiloso. Ele volta assim, nós estamos no meio dessa... dessa... desse embrólio, né? Do que vai acontecer com ele. Essa viagem, como o Zé disse, é de praxe. O Lula mesmo fez uma viagem pelo Brasil depois que ele teve o seu infortúnio judicial cancelado, anulado. Então, todo político que tem essa pretensão de ser presidente faz esse tipo de tour no Brasil. Isso é muito natural. E com a Michelle, ele está mais forte, porque ela assumiu um protagonismo bastante significativo. Desde que ela voltou dos Estados Unidos antes, e ela tem uma certa elegância e é capaz de congregar de uma maneira mais moderada o eleitorado do Jair Bolsonaro. Mas, é isso, eles devem fazer essa viagem pelo Brasil. Então, vamos colocar aqui a saber, porque se ele volta, é o que ele deveria fazer mesmo. Quem está com a gente hoje também aqui, completando a nossa bancada de Os Pingos nos Is, é o Tiago Mitrô. Mitrô, bem-vindo, bom tê-lo aqui. Estou até acostumado a tratá-lo por deputado, né? O Tiago Mitrô, que até poucos dias era deputado federal, está de saída da Câmara, e hoje está com a gente aqui, completando, agraciando a bancada aqui de Os Pingos nos Is. Obrigado pela presença, ô Mitrô. E queremos a sua opinião também sobre essa iniciativa do PL, que está montando um roteiro de viagens, uma agenda de viagens aí, para levar adiante os nomes da primeira-dama, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Mitrô. Boa noite, Fílton. Prazer estar aqui com vocês, com os colegas aqui de bancada, agora como ex-deputado federal, mas sigo ativo aqui na política brasileira, acompanhando os rumos aí do país. Olha, acho que o PL tem, assim como qualquer outro partido, todo o direito de buscar, apresentar seus nomes pelo Brasil, circulá-los nesse período agora de ano não eleitoral. Temos eleições municipais no ano que vem, onde vamos ter aí inúmeros candidatos sendo apresentados, e cada partido tem as suas figuras mais conhecidas, que são comumente chamadas para trazer atenção aos candidatos locais, e até incentivar pessoas que se candidatem. Agora, o que eu acredito que os potenciais candidatos, e principalmente os eleitores, não podem cair no risco, é de acreditar que quem vai liderar a direita brasileira contra o PT ao longo dos próximos quatro anos vai ser Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi o responsável pela volta do PT. Se tivesse feito um governo minimamente razoável, Lula não teria sido novamente eleito presidente da República. Então, se o PL pretende passear pelo Brasil com aquele que foi o responsável pela volta de Lula e do PT, eu lamento pela escolha, porque é uma péssima escolha que, como já vimos no exercício da presidência da República, não esteve à altura do cargo, e foi ainda um péssimo cabo eleitoral, uma vez que não conseguiu nem eleger a si próprio. Então, espero que a direita brasileira saiba escolher outros líderes para as próximas eleições e não mais Jair Bolsonaro. Queremos te ouvir também, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite à nossa audiência. Eu acho que não há com o que se preocupar nessa história. Uma notícia disse aqui que o PL teria medo de que, sem a cadeira do Palácio do Planalto, os partidos de centro ocupassem o espaço representado por Bolsonaro na oposição à gestão lulopetista. Na minha opinião, o lugar do presidente Bolsonaro ninguém vai ocupar. Quanto a isso, acho que o PL não precisa se preocupar. O presidente Bolsonaro é um fenômeno, por qualquer medida que você tente usar. O presidente Bolsonaro teve uma vitória em 2018, que surpreendeu a muita gente. Ele não só foi eleito, como levou junto com ele muitos políticos de primeira viagem que foram eleitos em 2018. E, ao longo dos quatro anos, o presidente Bolsonaro só fez crescer em popularidade. Muita gente mantém na cabeça o ideal de uma presidência perfeita ou de um político perfeito, que é um ideal que não se sustenta quando a gente olha os últimos oito, dez políticos que já foram presidentes do Brasil. O presidente Bolsonaro enfrentou, durante os quatro anos de mandato dele, coisas que nenhum outro político brasileiro contemporâneo enfrentou. Primeiro, uma oposição que, desde o primeiro dia, não escondia o seu direito de derrubar o presidente, fazer o impeachment dele. Depois veio a pandemia, aí se formou o consórcio de mídia, de veículos de mídia. Quando, na nossa história, um presidente já combateu contra um consórcio de veículos de mídia que todo dia fazia questão de usar os piores adjetivos contra o presidente Bolsonaro. A isso se somou, depois, perto do período eleitoral, um consórcio de pesquisas, que todo dia colocava informações no consórcio de veículos de mídia. E, por último, um fenômeno que também não tem paralelo na história recente do Brasil, que foi o ativismo judicial desenfreado, que dispensa qualquer comentário. Apesar disso tudo, o presidente Bolsonaro, e isso você comprova olhando vídeos e fotografias, conseguiu, até o fim, mobilizar milhões de pessoas. E como eu propus esse debate aqui outro dia, que alguém dissesse um líder, o nome de um líder político, não precisa ser de direita, não, de direita, de esquerda, de qualquer coloração que tenha a capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro. Isso, obviamente, não quer dizer que o presidente Bolsonaro seja sinônimo da direita brasileira. Evidentemente, a direita brasileira precisa de outros personagens, precisa de outros líderes, e vários desses líderes ganharam o impulso com o presidente Bolsonaro. O exemplo é o Tarcísio de Freitas, que foi eleito governador de São Paulo, e vários outros que foram eleitos, deputados e senadores. Agora, vamos ver, né? Vamos ver, esse vai ser o teste da verdade, o que essas outras lideranças da direita, especialmente as que estão no Congresso Nacional, neste momento crítico da história do Brasil, vamos ver como é que eles vão desempenhar. Mota, eu posso perguntar uma coisa para o Mota? Manda ver para ver. Porque a gente viu, na última fala do Lula, ele chama de novo Bolsonaro de genocida, e chama ainda de bozo. Ou seja, ele está muito confortável para fazer trocha, deboche. Ele, que é o presidente da República, é o cargo, é o mandatário maior do executivo. Bom, você acha que o Bolsonaro vai ter maturidade? Porque é fato que ele está na mira da justiça. De forma certa, de forma errada, jurídica, antijurídica, nós só vamos saber depois que esse inquérito vier à tona. É claro que ele mesmo voltou a tocar no assunto do enviesamento judicial da época da campanha. Isso ele mencionou no Washington Post. Você acha que ele vai ter maturidade para aguentar a pilha do presidente da República, que é um intocável juridicamente, ao que parece, e não piorar a sua situação, logo, não piorar a situação já frágil dos movimentos de direita? Ó, Vinato, eu acho que o problema do presidente Bolsonaro não é falta de maturidade. O problema do presidente Bolsonaro, eu já descrevi aqui uma vez, usando essa metáfora, você está jogando um jogo online, desse jogo de multiplayer, que tem vários personagens, vários avatares. Só que alguns dos avatares que estão combatendo com você, eles têm o poder de tirar os seus poderes. É esse o jogo da política brasileira hoje, né? Tanto é que nós estamos aqui todos os dias pisando em ovos, escolhendo com cuidado as palavras que a gente diz. Quem não entende essa realidade está vivendo em outro mundo. Então, eu acho que, independente de todos, de considerações ideológicas, independente de análise de erros e acertos, simplesmente ter a coragem de se colocar na era política num momento como esse, eu acho que prova maior de vocação para estadista do que isso, não há, né? Essa é a hora em que várias... Lembre-se da quantidade de pessoas que nós acreditávamos que eram liberais, que eram conservadores, que estavam do lado da liberdade e que agora já arrumaram o seu cafofozinho à sombra do governo do PT, estão garantindo o seu futuro, a sua tranquilidade. E a gente sabe de alguns. Imagina os que a gente não sabe ainda, né? Então, esse embate que está acontecendo no Brasil hoje é pela... Eu acho que pela primeira vez um embate de ideias. O que está em jogo hoje no Brasil não são simplesmente interesses políticos, patrimonialistas. É, a gente está falando de liberdade, né? Você todo dia lembra que a gente, a encruzilhada, né? O beco sem saída jurídico em que o Brasil parece que todo dia entra num. Agora, não adianta nada a gente combater em nome de ideias se nós não conseguirmos colocar pessoas que defendem essas ideias em posições de poder, no Congresso e na Presidência da República, né?